E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias aí do Mercado da Bola para você ficar por dentro de tudo que rola no nosso Tricolor. Então né galera, se inscreva aí no nosso canal, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos. Temos também, desculpa, nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. E o São Paulo está muito perto de negociar Gonzalo Carneiro com o time uruguaio. O Penharol que deve vir ao Brasil também para procurar reforços para a principal competição do continente, no caso a Libertadores. E segundo informações também divulgadas aí na manhã, né galera, dessa quinta-feira no futebol do Uruguai, o jornal Ovação afirma aí que a equipe está próxima de fechar com o atacante Gonzalo Carneiro do São Paulo. O Diário afirma que as conversas são muito boas e que o Penharol já acredita na negociação por empréstimo do jogador e está fechado em 75%. O Carneiro também, né galera, chegou no São Paulo em 2018 a pedido de Aguirre e Lugano por ser uma promessa aí do futebol uruguai. E o atacante também chegou no São Paulo lesionado e levou mais de seis meses aí para se recuperar. Teve boas atuações, né galera, nas poucas oportunidades que teve na reta final da competição. Então, sofreu mais uma lesão e desfacou também o nosso tricolor nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O Gonzalo Carneiro tem contrato com o São Paulo até março de 2021 e em 2019, né galera. Ele também poderia ser um reforço importante para a equipe do São Paulo na Libertadores e também nas outras competições que o São Paulo vai ter, né galera. Nesse ano, então, corrido devido também à Copa América aqui no Brasil. Então, o São Paulo está negociando em Gonzalo Carneiro. Quem sabe ele vai sair ou também continuar na equipe do São Paulo. E como já é de conhecimento, né galera, o São Paulo tem interesse em Vitor Ferraz, lateral direito do Santos. Nos últimos dias também as conversas estavam avançadas, mas com a chegada de São Paulo, o clube da Baixada recuou na negociação, encerrando as negociações com o São Paulo. Mas o Santos também, né galera, ainda pode negociar Vitor Ferraz com o nosso tricolor. A ideia do peixe, né galera, é que o tricolor aumente os valores das negociações pelo lateral. As informações que giram é que o São Paulo ofereceu seis milhões de reais pelo jogador de 30 anos. E com a idade também avançada e sem muitas opções no mercado, dificilmente, né galera, o nosso tricolor deve aumentar os valores acima dos seis milhões de reais na contratação do lateral. O São Paulo também, né galera, conta com o Bruno Pérez e o Igor Vinicius recém-contratado. Mas Bruno Pérez aí não ganhou muito espaço na equipe do São Paulo depois das atuações fracas, né galera. Não convencendo nem a diretoria e muito menos o torcedor do São Paulo. O nosso tricolor também cogita devolver o jogador à equipe da Roma, caso não consiga também, né galera, contratar outro lateral. Dificilmente o jogador aí deve sair da equipe do São Paulo. E como todos já sabem, né galera, o Rodriguinho foi um jogador importante aí no Corinthians. Atualmente o meio está no time do Pirâmides e um setorista também da Jovem Pan, Giovanni Chacon, afirmou que o jogador está negociando seu retorno ao Brasil com o São Paulo. Nos últimos dias também o Flamengo, além do Corinthians, que tem interesse no jogador, fez uma proposta para o Rodriguinho. Mas o Pirâmides pediu, né galera, 22 milhões de reais pela negociação do jogador, algo em torno de 5 milhões de euros. Será que vale a pena esse investimento aí no atleta, galera? Uma fonte também afirma que a negociação está avançada e que o tricolor também pode envolver Jonathan Gomes emprestado a outro clube saudita na negociação e uma parte em dinheiro. Vale destacar também, né galera, que o mercado está infracionado e cada vez mais os clubes têm que investir em altos valores e nas negociações de jogadores que estão aí no mercado. Será que é uma boa o São Paulo trazer Rodriguinho para 2019 e atuar aí no meio campo ao lado de Nenê chegando ao ataque do São Paulo? Seria também uma baita surpresa, né galera, já que o jogador deixou ainda em 2018 a equipe do Corinthians para ir para o futebol saudita. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva no nosso canal que sempre temos notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Música 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 Nunca pujeba chato, sasati polo, sasati polo, sasati polo, sasati polo, sasati polo.